Olá seja bem-vindo ao canal Notícias Hoje. Hoje você vai ter acesso a mais uma notícia quentinha. E quem ficar até o final do vídeo vai receber um presente. Marido de participante do The Wall que morreu chora em retorno ao Domingão com Ruki. Na noite deste domingo, 2, o apresentador Luciano Ruki voltou a falar sobre a família de Jonathan Villiantan da Silva e Daniel Rocha Brás, que participaram do quadro The Wall do Domingão com Ruki, na Globo. A história deles comoveu o Brasil na semana passada quando a atração revelou que Jonathan morreu antes da exibição do quadro e deixou cinco filhos que eles adotaram há pouco tempo. Agora, Ruki relembrou a história deles e contou que os telespectadores ajudaram o marido de Jonathan a realizar o segundo sonho do casal, que era comprar uma casa para os cinco filhos. Chorando, Daniel falou, quero agradecer o Brasil todo, eu vou conseguir comprar a minha casinha. Então, Ruki o apoiou neste momento. As coisas na vida não acontecem por acaso, as coisas estão escritas. Vocês estarem no The Wall já foi a missão do Jonathan, ele sabia que vocês tinham que estar lá, afirmou. Jonathan faleceu em decorrência da dengue hemorrágica poucos dias após a gravação do The Wall. Essa foi a notícia de hoje, espero que tenham gostado. Me diga aqui nos comentários de que cidade e estado você é, para eu saber até aonde está chegando nossos vídeos. E agora pra você que ficou até aqui, vou te entregar o presente como prometido no início do vídeo. Para acessar basta clicar no primeiro link na descrição abaixo. E se você não se inscreveu ainda no canal, aproveite para se inscrever, e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Te vejo no próximo vídeo.